Me tem num dia bom pra responder suas perguntas Se estou atravessado, lhe dou um tiro na bunda Arranque seus olhos de medo e sinta a cena Se isso é o que busca, o que vai ter pros seus problemas As pessoas as quais vocês olham diferente Acredite pra sua surpresa Também é gente não contente igual vocês com seu céu Pois ninguém quer ser jogado, deixado ao léu Sem ter saneamento, um esgoto ao relento Com um cheiro que não exale nem despacha com o vento Mas o seu governo nem sabe que isso existe O que conhece a fundo é o mundo, outros países Quem nele confiou fez uma aposta com a morte Depende pra viver muito de contar com a sorte Aqui se róia unha, a vida se rascunha Como nesse papel que o céu é testemunha Não, nem comecei a responder o que eu acho Alarga os seus ouvidos e tira a cara de tacho Vem, 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 vem pra notar Que eu vou te jogar no mar, vai ver que bosta não afunda Vem, 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 vem pra julgar Que eu vou te fazer pensar até dar calo na bunda Vem, vamos dar um rolê, eis aqui minha favela Posso lhe garantir que não haverá sequela Mas não posso lhe dizer que você não amarela Pois o que pode aqui ver não é mostrado em novela Aqui uma senhora que nos olhos não tem mais lágrima Faz um ano atrás que chora A perda de um filho mais um trabalhador Atrás do valor da vida que foi atropelado por uma bala perdida Me diga se onde você mora é rotina Gambia sangue no olho querendo carnificina Não, lá você dorme aliviado Polícia não invade atirando pra todo lado Mas eu já sabia, é Somos os únicos, sinônimo de inimigo público Fatos isolados, aqui se é constante Somos as presas fáceis, os alvos ambulantes Sem que na sua casa pra poder passar da porta Polícia tem que ter um mandado bem à mostra Aqui é diferente e já vão invadindo Arrancam nossos telhados enquanto estamos dormindo Direitos iguais só se for em outro mundo O pobre favelado é visto como um mero vagabundo Vem, 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 vem pra notar Que eu vou te jogar no mar, vai ver que bosta não afunda Vem, 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 vem pra julgar Que eu vou te fazer pensar até dar calor na bunda O seu papai noel por aqui não dá as cara Se tromba um favelado na rua, ele dispara Saindo de pinote atravessa o som e a luz Até parece o diabo fugindo da cruz Jesus mostre aos ignorantes Que a imagem no espelho a mim é semelhante Sei que vocês acharam o que pensam da gente Que a taba como a parede me torna diferente Mas digo a vocês que a diferença está Na meba quejetaram pra raciocinar Podemos até mesmo temer o mesmo Deus Mas o seu herói certo que não é o meu Não, não me iludo e nem acredito em fantasia Reajo pra realidade do meu dia a dia Com todos os problemas e a diversidade Temos que exaltar essa comunidade Que não se tem ajuda mas não se foge da briga Tá pronta para a luta e da fé não se separa Então escreve aí que a nossa sobrevivência Não depende daquilo que acha ou que pensa O Rony aqui ostenta o que tem falado Se levante daqui e vai morrer pra outro lado É do Rony, mandou bem Mas aí, nem sempre todo mundo tem essa oportunidade, certo? É colina, vira e mexe esses caras tão aí ó Olhando torto pra gente Achando que a favela é o submundo desse mundo Mas os que são humilhados serão exaltados, truta Pois tudo eu posso naquele que me fortalece Entendeu? Vem, 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 vem pra notar Que eu vou te jogar no mar, vai ver que bosta não afunda Vem, 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 vem pra julgar Que eu vou te fazer pensar até dar calo na bunda Vem, 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 vem pra notar Que eu vou te jogar no mar, vai ver que bosta não afunda Vem, 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 vem pra julgar Que eu vou te fazer pensar até dar calo na bunda Vem, 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 vem pra notar Que eu vou te jogar no mar, vai ver que bosta não afunda Vem, 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 vem pra julgar Que eu vou te fazer pensar até dar calo na bunda Vem, 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 vem pra notar Que eu vou te jogar no mar, vai ver que bosta não afunda Vem, 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 vem pra julgar Que eu vou te fazer pensar até dar calo na bunda